A igreja tem imensas atrocidades ao longo da história, como a sociedade toda tem. Agora, se a ideia aqui é um bocadinho olharmos e pensarmos o que é que foi o pensamento e a evolução do pensamento nos últimos 60 anos, só põe-me isto aqui porque eu não parto do pressuposto que isto era a igreja de há 60 anos. Isto não era a igreja de há 60 anos, aqui há muitas igrejas de há 60 anos. E, portanto, esta era uma parte, foi uma parte negra, sim, mas não era a igreja de há 60 anos. No entanto, o que a gente olhou hoje para a igreja e que olhou para há 60 anos atrás, de facto, há uma evolução incrível. Há 60 anos era impossível haver um debate destes, não só na igreja, mas em toda a sociedade. E, portanto, há uma evolução grande. Nos anos 60, deu-se uma grande revolução na igreja com o Conselho do Vaticano II, em que, de facto, há uma aproximação da igreja às pessoas e uma reconciliação com o mundo, que ainda hoje se está a tentar fazer, que, de facto, até aos anos 60, a igreja virava, estava de costas para o mundo. As coisas mais emblemáticas que ainda alguns se lembram, as missas eram em latim, o padre celebrava de costas, ninguém percebia nada. Hoje em dia, nas aldeias, ainda vamos, quando estamos à missa, ainda se vê umas senhoras velhotas a fazer o texto durante a missa, porque era o que elas faziam na missa quando eram em latim, porque não percebiam nada do que se faziam, portanto, tinham usando o texto, ao menos usavam, não é? E, portanto, há uma evolução incrível na maneira de se aproximar das pessoas. O mundo não é inimigo e da igreja nem vice-versa, têm ambos a dar muito um ao outro. E, portanto, esta é a grande evolução. Temos o papado, depois, de João Paulo II, que aproxima a igreja das pessoas. Temos, e agora com este papa, há um salto incrível de tentar, finalmente, pôr uma igreja mais simples, mais pobre, mais próxima das pessoas. Enfim, acho que depois ficou um andar de, se houver perguntas e etc., acho que podemos depois continuar, não queria monopolizar aqui nada disto. Mas acho que a evolução do tempo é uma evolução que se dá não só na igreja, mas se dá na sociedade. As pessoas que constituíam a instituição e a igreja nos anos 50 não nasciam do nada, não é? Eram pessoas que saiam da sociedade com aquela mentalidade. E, portanto, aquela mentalidade estava fora também da igreja, não só dentro da igreja. Enfim, para já, acho que por estas notas, o pontapé de saída. Muito obrigado. Temos aqui, sim, então, o pontapé de ramos. Eu gostava de perguntar ao Hélder, jornalista, como é que o jornalista hoje em dia se posiciona face a investigações deste género. O jornalista hoje em dia tem um papel, e tem, mas sempre, de modo à sociedade, ajuda a formar opinião. Temos o jornalista de princípio, que relata e tenta relatar da forma mais isenta uma história, até o jornalismo que vemos hoje e que vimos hoje no Haiti, por aí fora, que não consegue estar afastado da realidade e que passa a ter também um papel interveniente na história. Nós vimos um bocadinho aqui a evolução também deste jornalista, que arranca quase cínico em relação a esta história, que acaba por se envolver de alguma maneira e que acaba por ser a pessoa que se sente mais ofendida no meio desta história toda. A senhora acaba por perdoar à freira e ele não é capaz de dar esse passo. Fica à provocação. Muito obrigado pelo convite que foi feito. Eu começava, até para isto ter assim mais alguma pirada, por uma pequena provocação ao Padre Miguel, que me estupro por isso, que é, ainda bem que a Igreja nos últimos 50 anos evoluiu. O jornalismo, felizmente, não precisou de evoluir tanto nos últimos 50 anos quanto a Igreja. Em qualquer caso, evoluiu. Evoluiu nos métodos, no tipo de investigação que se faz. Hoje, as ferramentas ao dispor dos jornalistas não têm nada a ver com as ferramentas que estavam ao dispor dos jornalistas há 50 anos. Em qualquer caso, o jornalismo de investigação sempre existiu, sempre se fez. Sobre a parte concreta, sobre esta personagem que assistimos aqui no filme e a postura que ele adota ao longo do filme, não é algo que me espante, porque eu acho que no exercício da profissão que eu exerço, em muitos momentos da nossa vida, nós temos que vestir uma espécie de capa que, às vezes, nos agarra ao corpo quase como uma pele e nos transforma em seres um bocadinho mais frios do que aquilo que éramos antes de começar a exercer a profissão. Eu tenho, ao longo da minha vida profissional, que não é muito longa, mas tenho algumas circunstâncias em que, se não fosse essa capa, provavelmente eu desfalecia perante o acontecimento porque eu sou um ser humano, como todos os outros, e já houve circunstâncias em que, perante um acontecimento, no momento lidei com ele com a tal capa que a gente veste, mas passado algumas horas, acabei por ter uma descarga emocional, se pode dizer assim, relacionada com aquele mesmo acontecimento. Eu tive um episódio desses, por exemplo, em Pássaro, há bocado me fez referência a isso, quando estive no Iraque, tive um desses episódios em que, durante o dia, nós andávamos a trabalhar com uma asa fama, uma pressão terrível, portanto, tínhamos que ter capacidade de resposta praticamente 24 horas por dia, porque as solicitações que chegavam daqui eram muitas, profissionais, é dessas que falo, e, em determinado momento, nós vestimos a tal capa e estamos ali, houve um episódio que aconteceu ao longo desse dia, que não me saia da cabeça, e aquilo, e não tem nada a ver com sangue, não tem nada a ver com isso, tem a ver com episódio, tem a ver com o olhar de alguém, e aquilo não me saia da cabeça, e à noite, finalmente, quando eu cheguei ao quarto do hotel, tive uma descarga emocional. Portanto, isso também acontece aos jornalistas. Portanto, eu compreendo perfeitamente a postura, a evolução, se é assim que se pode dizer, desta personagem, porque ela parte de alguém que tinha atingido um estatuto profissional, era só o correspondente da BBC em Moscou, e tinha sido em Washington, portanto, alguém que atingiu uma dimensão e um patamar profissional, que se achava a si próprio, e muitas vezes, cada um olha para o espelho que quer, mas muitas vezes isto também acontece, e, portanto, é natural que, em determinado momento, o caso desta mãe, fê-lo, se assim se pode dizer, voltar a pôr os pés na terra, que acho que é uma coisa que todos nós precisamos de quando em vez. Sobre o papel do jornalismo na sociedade atual, e ao longo dos últimos 50 anos, eu acho que é por mais evidente, não preciso de estar aqui a dizer, agora, em qualquer caso, e fazendo uma espécie de acto de contradição, devo solunhar algumas outras ideias que são fundamentais. O jornalismo é, as notícias são um produto. Bom, olhando para o filme, e fazendo uma comparação com aquilo que eu estou a dizer, estou a solunhar aquele papel tomado da fita da editora do... É um bocado isto, quer dizer, é óbvio que isto não acontece nas relações. Eu, pelo menos, não consenti. Muito obrigado. E passamos ao Nela Albano, e temos aqui, sim, o papel das mulheres e da cidadania, que é aqui posto em causa, é aqui despido, uma realidade há 50 anos, e a pergunta é, isto hoje em dia não acontece? ou acontece de forma mais encapotada? É mais escondido? Há mais vergonha? Qual é a realidade hoje em dia? Muito boa noite a todos e a todas, àqueles que tiveram a coragem de ficar aqui e manterem-se presentes aqui. Estamos com a União Europeia dos Cidadãos e das Cidadãs, e logo isto aqui também é uma função do ponto de vista da semântica, que é importante dizer, e procurando responder à sua pergunta, eu não sei se isto acontece ou não acontece hoje em dia desta forma, que acontecem fenómenos semelhantes, parecidos, e que podem levar a situações de explosão, ou situações de violência, porque é que o que assistimos aqui é uma situação de violência, nas suas mais diversas dimensões, e é evidente que temos que enquadrar, como dizia o Separa, no espaço temporal onde elas se realizaram, o que é que o contexto social levava, e até pegando no papel social que a mulher há 50 anos atrás tinha no ponto de vista social e as suas liberdades e a garantia dos seus direitos. Há 50, 60 anos, e não permite há 11, há 40 anos em Portugal, uma mulher para transferir a fronteira tinha que ter-se a autorização de marido. A mulher não conseguia transferir a fronteira sem ter esta autorização. Uma mulher podia ser desempregada por ordem do seu marido. Portanto, não estamos a falar de um contexto social tão longo no tempo que nos parece que é algo que não possa acontecer. Isto leva a outras formas que depois o reconduzem a situações que depois todos falamos. Falamos aqui, e já falou também, a questão da violência doméstica, porque é que ela existe, porque é que ela se mantém, porque é que ela é maioritariamente no feminino, não é que ela não existe no masculino, mas porque é que ela é maioritariamente no feminino e se calhar é toda a reprodução deste acto de cidadania que cada um e cada uma de nós não assume diariamente e não conjure diariamente. Eu costumo dizer, e eu trabalho nesta área há cerca de 20 anos, que a igualdade não é discutível. A igualdade é um valor. E se é um valor, nós não discutimos valores. Nós assumimos ou não assumimos valores. Podemos discutir situações concretas de que se é igualdade, não é? Eu não tenho expectativa de ser com a Inês e eu não tenho expectativa de ser com o meu. Porque a igualdade é isto. A igualdade não é os homens querem ser mulheres e os meninos querem ser homens, os seus comportamentos sociais querem ser uma coisa ou outra. A igualdade é algo completamente e diametralmente oposto. Igualdade significa que nós, no exercício da nossa cidadania, possamos alcançar aquilo que queremos sem sermos finalizados por sermos homens e sermos mulheres. Isto é igualdade. Igualdade não é mais do que isto. Portanto, se nós colocamos as coisas neste patamar, se calhar, verificamos que todos aqueles discursos mais radicais ou menos radicais que existem e que gravitam em evolução dos fenómenos quando se fala de igualdade não fazem qualquer sentido. E que depois reconduzem efetivamente a situações destas, disse no início da sua intervenção, situações de tráfico de seres humanos, em que efetivamente as pessoas são hoje, século XXI, e eu tenho responsabilidades que estás nessa matéria em Portugal, hoje, século XXI, em Portugal, existem pessoas vendidas, traficadas, exploradas, portanto, estamos a falar de algo que veio a polívio, em Portugal, que são, que são rejeitos em Portugal, ou portugueses em Portugal que o fazem, e portuguesas, ou que são traficados para o exterior, temos as situações de violência doméstica que são atos de não-cidadania. Portanto, nós não podemos esquecer do quadro global onde nos encontramos. E terminava-se com uma nota, os direitos das mulheres, quando nós falamos de direitos das mulheres, apesar de, em Portugal, a Constituição, partida de 76, no seu artigo 13º, ter consagrado este direito da não-distriminação em função de qualquer razão, e já foi o IEM 2004, com a última revisão, acrescentou ou orientação sexual às outras formas de discriminação que existiam, que era o sexo, a relação, a etnia, tudo isso, e que em 2004, com a revisão, acrescentou também, porque a lei evolui em função também, mas a lei não muda, cabeças, não muda mentalidades, não muda o nosso pensamento acerca de ser cidadão, não sei o que não. Mas, em termos do corpo internacional, só em 1993, numa conferência em Viena, nas Nações Unidas, as Nações Unidas declararam, e os Estados, parte das Nações Unidas, que os direitos das mulheres afinal, também eram direitos humanos, porque até então, as Nações Unidas não reconheciam como tal, mas existiam direitos humanos, aqueles que são para nós, homens, sexo masculino, porque homem com H grande não significa a humanidade, é uma coisa completamente diferente, homem com H grande significa homens, o sexo masculino, a humanidade, é algo que inclui. Até nisso, e por isso, eu comecei a minha intervenção, dizendo boa noite a todos e a todas, não é por acaso, é porque estou aqui, se calhar, maioritariamente com mulheres, mas se eu dissesse boa noite, a todos, toda a gente se sentia incluída, se eu dissesse, boa noite a todas, se calhar os homens iriam questionar. Eu sei que isto são preciosismos, eu sei que muitas vezes somos criticados por este tipo de preciosismos, mas é para percebermos também que o feminino existe, porque aquilo que não é transportado para esta realidade, e a cidadania, a construção de cidadania, e é disso que discuto no ano europeu, também isto é fazer visível aquilo que muitas vezes não é visível. Portanto, nós temos que trabalhar estes conceitos, e isto não é ser algo estranho, algo que parece, vão lá estão aqueles ou aquelas, porque eu assumo, não tenho qualquer problema de o que fazer, eu assumo como feminista, mas assumo como feminista porque Ana de Castro Osório, uma grande feminista portuguesa, dizia, ser feminista é ser justo e ser real, então eu sou feminista, e é este o conceito que eu não baseio para este dito feminismo. E, evidente, depois, há radicalização de posições, mas tudo o que se radicaliza não é consequente, e torna-se em algo que nós não queremos que se torne. E a evolução do ponto de vista do que é o conceito e da forma como nós abrangemos o conceito que a Igreja ou quer ser católica ou quer ser padre ou quer ser freio ou quer ser má, também hoje em dia é algo que tem discussão do próprio ser da Igreja. Infelizmente, graças a alguns fatos, João Paulo II e o atual, que tem dado, efetivamente, alguns sinais muito claros de abertura àquilo que se diz que são as problemáticas emergentes ou fraturantes no ser da Igreja. Mas não discutindo é que nós não lançámos para o lado nenhum. Portanto, a discussão aberta, plena, e nos quais o jornalismo tem uma responsabilidade acrescida, diria eu, são aqueles que nos entram pela casa dentro diariamente, aqueles que nos conseguem fazer, muitas vezes, levar. Eu, quando comecei a trabalhar na Comissão, a violência doméstica, e termino com isto, eu, a violência doméstica era um não assunto de um ponto de vista da opinião pública, que me provocou uma mudança fantástica de um ponto de vista de passarmos a reconhecer a violência doméstica enquanto um problema social, um problema que existe, foi, não tenho qualquer problema a afirmá-lo, os jornalistas, se calhar de uma forma inicial, erradamente. Erradamente, quando eu digo, é porque também não sabiam tratar estes assuntos. Porque diziam, muitas vezes, havia um homicídio conjugal e o título parecia crime passional. E isto logo levava à desculpa a publicação do ato por alguém que o cometeu. Hoje em dia, não. apresentam-se factos, dizem o que é que aconteceu e não estão preocupados em saber quem é o culpado ou não. É um facto. Houve um homicídio, houve um homicídio no sede conjugal, quem matou quem, o que é que aconteceu, houve denúncias, havia denúncias, procuram centrar-se no objeto, naquilo que é real, para a seguir aí, entrar num debate e perceber o que é que existe. E foram os responsáveis de catapultar este fenómeno para a opinião pública para se tornar um problema social que levou a mudanças estruturais do ponto de vista da criação de todas as estruturas de apoio que hoje existe e todo o apoio que hoje existe. Portanto, os jornalistas do meu ponto de vista têm um papel fundamental, são fundamentais em fazer opinião e mudar mentalidades e permitir-nos a reflexão sobre isto. E calmo, se não, falo mais. Muito obrigado. Se calhar, íamos agora abrir o debate. Há um microfone que está aqui no meio da sala e convidava as pessoas a colocarem as perguntas que entenderem. Ali um. Aqui uma corajada. Sim. Está a chegar o microfone. Está a chegar o microfone. Está a vir, se calhar. Boa noite a todos e a todas. Sou feminista. E durante o filme observei um aspecto bastante interessante como jovem que sou. Eu desde muito nova que ouço falar na educação sexual das escolas. E é um aspecto tocado no filme. Eu gostaria de saber qual é a posição da Igreja neste momento sobre esse aspecto. Sobre a educação. Está a vir. Sobre a educação sexual nas escolas. Então o que tem sido discutido em relação a este assunto é o seguinte. Tem que haver aliás e tem sido interessante porque tem havido muitos debates com professores inclusivamente com professores não católicos nem cristãos mas que se tem manifestado a partir até dos próprios professores uma dificuldade que é de não estarem suficientemente preparados para isso. Então aqui a educação sexual é necessária. Óbvio. A grande questão onde muitas pessoas inclusivamente a Igreja entra a criticar é que tipo de educação sexual é que se dá. E portanto sendo um tema tão delicado e que mexe com valores e com perspetivas da sociedade e da vida em geral muita gente é contra a maneira como foi feito o processo de sem mais entregar educação sexual a professores que porque são professores de biologia ou professores a sexualidade não é apenas uma dimensão da nossa vida não é? A sexualidade é aquilo que nós somos é alguma coisa que atravessa toda a nossa vida e portanto não é só o aspecto da biologia não é só o aspecto da ética não é só tudo isto junto dá a educação sexual os aspectos sociais os aspectos éticos os aspectos biológicos e o que se foi sentindo foi que a partir inclusivamente de muitos professores não se sentiam preparados para dar formação e educação sexual a este nível e de facto a posição da Igreja não sei se há algum documento oficial sobre isto mas tem sido de cautela não é? de alguma posição crítica em relação ao modo como isto está a ser feito e a dar um bocadinho aos pais que sejam eles a decidir e que isso se houver alguma disciplina de educação sexual nas escolas que devia ser opcional para os pais poderem decidir se são os professores a darem educação sexual ou se são os pais ou se querem pôr em outro sítio mas quanto à educação sexual hoje em dia graças a Deus não há não há questão nenhuma em que se deve dar a questão põe-se quem é que a dá como com que valores baseado em princípios pronto e é aqui que está a discussão do processo pronto não sei se respondi mas acho que é um bocadinho misto educação sexual sim quem dá é um bocadinho por aqui muito obrigado vamos agora se calhar à segunda pergunta todas e a todas a minha pergunta é para o nosso jornalista quem eu admiro muito partiu a mesma profissão portanto admiro bastante a pergunta se calhar era um bocadinho óbvia mas eu gostaria de perguntar ao Helder se alguma vez sentiu que podia ser um fator de uma jeito de mudança na sua profissão já já é mais do que o momento e isso é eu acho que é um sentimento que se vai cimentando ao longo do eu trabalho nesta área há 22 anos portanto é um sentimento que eu fui fortalecendo se pode dizer assim ou seja eu acho que quando comecei não tinha nenhuma noção disso acho que nos anos subsequentes comecei a ter uma pequena ideia da importância daquilo que nós fazíamos hoje em dia tenho porventura não terei ainda daqui a dois anos não sou capaz de dizer que já evoluiu mais um bocadinho mas acho que tenho a sensação não é sensação é a certeza de que somos garantidamente agentes de mudança afasto em definitivo a hipótese de haver uma espécie de mão escondida que faz com que todos os órgãos de comunicação social comecem a falar todos da mesma coisa em simultâneo porque isto acontece mas é por outros motivos não tem nada a ver com a mão escondida agora vamos falar de violência doméstica não, não é assim mas é só porque às vezes há temas por exemplo de natureza de cariz político e as pessoas podem achar que há uma espécie de mão escondida que faz com que todos comecem a falar daquilo naquele determinado contexto nós estamos neste preciso momento a atravessar um exemplo disso em relação por exemplo às praças académicas eu acho que neste momento se está a discutir aquilo que já se devia ter discutido há muito tempo mas depois isto é quase cíclico portanto há momentos em que se discute a violência doméstica que entra na agenda quando a violência doméstica hoje em dia por exemplo é um dos assuntos que está permanentemente na agenda mas há momentos do ano em que entra mais na agenda do que outros momentos quando há um balanço anual do número de vítimas é incontornável e portanto essa sensação de que somos um agente de mudança não tenho nenhuma dúvida eu tenho acho que daqui a uns anos ainda vou ter mais mas tenho tenho essa sensação e deixa-me só dizer uma coisa que tem a ver com o seguinte eu hoje tenho algumas responsabilidades editoriais aqui na redação do Porto TRTP e muitas vezes em algumas comunhões que temos internamente discutimos isto e em mais do que um momento essa expressão já foi usada que é mas nós temos que mudar isto e quando dizemos mudar isto não é mudarmos a nós é mudar a forma como a sociedade olha para isto e sobre inúmeros inúmeras questões não lhe vou dizer nenhuma em concreto mas sobre inúmeras se não temos mais perguntas resta-me agradecer aos nossos convidados a disponibilidade para estar aqui hoje para partilharem connosco um bocadinho da sua visão e da sua experiência agradecer à senhora coordenadora o convite feito e agradecer-vos de terem tido a simpatia de um quarto para a meia-noite de estarem aqui para conversar connosco e para nos ouvirem muito obrigado então e muito boa noite obrigado obrigado e muito boa noite e muito boa noite e muito boa noite Obrigado.